E ó, já que a gente fala de Grêmio, o Mundial tá começando, né? Exatamente, o primeiro jogo teve gol brasileiro. Gol brasileiro e bonito, olha só. O ex-Corinthians Romarinho pegou a sobra, acertou um chute rasteiro. A bola entrou. E o time dele, o Jazira, venceu o Auckland City por 1 a 0. O time do Romarinho passou para as quartas de final do Mundial de Clubes de Abu Dhabi.